A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, estava aí igual, se querou, bem-vindo. Hoje vieste em Contemporâneos, fui. Em dança contemporânea. Não sei. Não subiste ao piano, estou com sorte, não é? O que eu vou subir? Vais, não vais, nada. Eu preciso do piano para a semana que vai, não me estragas o piano. Bem-vindo, Scroo. Posso te chamar de Jerónimo? Pode sim, pode sim. Como é que a tua mãe te chama lá em casa? Me chamam Scroo. Não chama nada, chama de Jerónimo. Aposto, chama de Jerónimo. Sério? Vai, mãe, me chamam Scroo. Mas desde sempre, não. Desde que criaste este nome, não é? Sem querer sim. E foi fácil a adaptação dos teus pais ao novo nome? Não, foi fácil, foi fácil. Porque até o meu nome, como artista, eu só incluí lá o Kikoia. Porque eu sempre já fui chamando como Scroo. Já era Scroo? Sim, Scroo. Aqueles do bairro, de brincar, dançar Scroo. Por que este nome surgiu? Tens ideia? Sim, tenho sim. Porque é de família, meu irmão chamava-se de Kill Scree, a minha irmã chamava-se de Scree. E o meu amigo, que também cresceu comigo, chamava-se de Scree também. Eu vi não. Como tem o Scree, depois vem o Scroo. É o Scra, Scree, Scroo. É o Scra, Scree, Scroo. Quem é que será o Scroo? E o Scroo, quem é que vai ser? Já nasceu? Fica suja Scroo Kikoia. Porque lá no meu bairro falavam sempre, se é Kikoia boa, da forma de ser, não gostamos, não fica suja Scroo Kikoia. Fica suja Scroo Kikoia. Fica com a minha mãe, com os meus irmãos, a minha irmã que me puxou também. Ela dançava com a noite de dia, é dançarina. E eu, como sou do Scroo Kikoia, comecei a aprender com os mais velhos. E também começaste como dançarino, não foi? Sim, com os mais velhos também, de casa. E hoje a tua mãe ao ver-te dançar, o que é que diz? Ela até fala, não. Eu vi um teu vídeo, você vai dançar. Então, meu padre, você dançou assim. Aquilo que gostei. Você está mais bem, pode ficar nova dança. Pronto. E ela está contente com isso, é o que interessa. Você preferia que tivesse sido jogador de futebol? Como era o teu sonho em miúdo? Foi sempre o meu sonho jogar, porque eu... Quer dizer, é isso que eu digo. A pessoa tem que ter fé, a pessoa tem que ter esperança. Então, eu sei jogar muito bem futebol. Eu fui testar num clube de Angola. Eu fui reprovado. E eu disse, como é que eu sou craque, vão me reprovar? Pessoas que não sabem jogar, estão a desaprovar. Aquele foi o meu erro. Eu tenho que continuar. Claro, podia ser o Ronaldo, não é? Sim. Melhor que o Ronaldo? Achas que não? Eu não estou dizendo. Eu tenho que não bater sempre a porta. Só que depois deixei e fui pelo mundo da música. E foste muito bem. E foste muito bem. Aliás, em 2017, lançaste o teu primeiro hit. E a minha pergunta impõe-se. O hit chamava-se Vou partir a cama. Já partiste a cama? Era só o nome da música. Era só uma ameaça, então. Da forma que se criou. Criou-se mesmo assim. Porque eu... A minha câmera acima, abaixo. Beliche. Sim. Acima abaixo, caíste e morreste. Então eu acima do Beliche, como um amigo. Ele já mandou um grande abraço. Ele já mandou um grande abraço. É de um grupo que também fez muito sucesso. Do Tuna Baby. Também já fizeram muita tour aqui nas Europas. Eu assi em cima da cama, quando nós a dançar, eu disse... Vais partir a cama? Eu disse... Mas partiste a cama ou não? Nós não partimos a cama. Eu disse... Olha, falei... Vais partir a cama. Mas alguma vez na tua vida partiste uma cama? Já, no videoclipe. Eu vou partir a cama. Ah, no videoclipe. Bem parecia. Bem parecia. Não ia perguntar mais nada, porque não sei. Olha, tu tens várias músicas que são hits grandes. Sim, senhor. O Pintin é talvez a minha favorita. Sim, senhor. Tu já sabes disso. Mas há outras. Há o Tic Tac. Ah, eu sou curioso, vou-te dar o... E agora o batatinhas fritas. Com certeza. Que é uma coisa que eu adoro. Certo, muito obrigado. É pena que seja só uma batatinha frita. Por que é que não fizeste mais? Vamos fazer outra mais. Agora com o emplural. Esta noite faz, aliás, cantar esse tema para nós. Como é que está a ser o feedback do público? O feedback está muito positivo, né? Porque eu quando lancei a música, o povo ficou... Oh, batatinha frita, por quê? Porque as pessoas aí não sabiam que eu... Eu me inspirei naquela série da Netflix, Ron C, Squid Game. Ah, me inspirei lá. Esperaste no Squid Game. Sim, sim. Eu estava com um amigo, estava-me jogando anti-heats. Ele estava a gritar batatinha frita. Eu disse, oh, batatinha frita, por quê? Ele disse, não, eu vi na série da Netflix, Squid Game. E fiz um vídeo, eu disse, ei, não gostei. Fui na casa do meu amigo, assisti a série toda. E tirei lá as ideias e falei, não, vou fazer música. Porque eu tenho que fazer coisa aí diferente. Oh, Scro, mas eu vi a série e eu juro que não vi batatas fritas na série. Não, não, não. Em Portugal, o primeiro jogo, que é boneca. Vira. Sim, já sei, já sei. No Brasil, é batatinha frita. Angola tem batatinha frita. Viste a versão do português do Brasil. Sim, português do Brasil. Angola é batatinha frita. Acá não é batatinha frita. Não, cá não tem graça nenhuma. O nome do jogo. Não, o primeiro jogo é batatinha frita com doce. O problema é não parar. Quem se mexe... Pois, acontece aquilo que a gente sabe, não pode dizer. Porque há crianças e vêem o programa a esta hora. Scro, é mais fácil estar no luta pela fama ou pisar um palco? Pisar o palco. Pisar num palco. Foi duro estar num reality show? É, não foi fácil. Três meses. Mas tu ganhaste. Sim, ganhei, sim, ganhei, sim. Como é que fizeste? Inspiraste num speed game para ganhar? Não, não. Eu ganhei no filme. Fiz o meu jogo com o povo que eu tenho. O povo votou em mim e saiu a grande vencedora do programa. E estás agora a fazer uma turnê pela Europa? Estás inspirado de alguma forma nesta tua turnê? Estou a fazer uma turnê por cá. Cheguei aqui no mês de novembro. Já fiz sete festas. Estás a gostar? Estou, estou. Mesmo apesar da pandemia, etc? Só que a pandemia está a estragando muitas coisas. Não me digas. Tem muita gente pobre, muita gente rica. É verdade. É um momento que está a ser dramático e esperemos que ultrapassemos rapidamente. Rápido, rápido, rápido. Tal qual o próximo momento que eu tenho para ti. Deixa-me cá e buscar a minha máquina. Sensação. Ofereço-te. Podes pôr aí a mão. Aonde? Coloca a mão. Aí mesmo. Sim. Sim, sem medo. Isso. Eu vou-te fazer uma série de perguntas e a máquina vai dizer se estás ou não a dizer a verdade. É um polígrafo. Está ótimo assim. Estás preparado para jogar ao polígrafo? Bem preparadinho. Hum, não sei não. Primeira pergunta do polígrafo desta noite. Sim senhor. Achas-te mais talentoso do que muitos outros colegas do teu estilo musical? Não, não, não. Eu não me acho mais talentoso do que ninguém. O Scroo diz que não. Não me acho mais talentoso do que ninguém. Faço o meu trabalho. Isso que devo falar não é eu. O que devo falar é o polvo. A máquina da verdade diz que é. Mentira! Próxima pergunta. Já alguma vez mostraste mais do coque de vias em palco? Já, já mostrei. O Scroo diz que sim. A máquina da verdade diz que é. Verdade. Não vou perguntar o que é que mostraste. Já não sabermos. Já alguma vez te recusaste envolver com uma fã? Já, já. O Scroo diz que é verdade. A máquina diz que é. Mentira! Mentira, Scroo, mas a máquina... Próxima pergunta. Já te envolveste com uma fã? Nunca. O Scroo diz nunca. A máquina da verdade diz que é. Mentira, ó Scroo, isto assim não está. Tem que se falar mais verdade. Uma máquina assada. Próxima pergunta. Já alguma vez te questionaram o teu pintinho? Já. O Scroo diz que já. A máquina da verdade diz que é. Verdade. Estava a falar do teu cabelo, correto? Sim. Ah. Já levaste uma tampa em público? Enquanto figura público? Não, não, não. Mesmo com amigos ao pé, meteste-te com a miúda e ela disse, é pá, nem penses. Com mulher? Já levei, já levei. Mas com um bocado de mulher não. Já levei. Quando fizer com um sujeito na rua, já levei sim. Ele disse que sim. É o que interessa. O Scroo diz que sim. A máquina da verdade diz que é. Verdade. Última pergunta, Scroo, do Polígrafo. Já tiveste um encontro com alguém que conheceste online? Conheceste na internet? No Instagram? No Facebook? Já sim. Já. O Scroo diz que sim. Já. Quem era? Não precisa dizer, Scroo. O Scroo diz que sim. A máquina da verdade diz que é. É um bolego. Verdade. Está superado o Polígrafo, Scroo. Custou muito? Não, não. Dizeste muitas coisas hoje, muitas revelações aqui em exclusivo. Scroo, sei que vem aí um novo disco para breve. Sim, senhor. Já temos data? Não, ainda não. Estamos a trabalhar para isso. Mas estará em 2022? Já estamos a deixar as baterias com algumas marcas e tal. E com artistas que não vão participar no disco. Por enquanto ainda não há data. Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.